Tudo que passei Chegar aqui foi a mão de Deus Que me livrou Tudo que passei, tudo que vivi Não imaginava Chegar aqui foi a mão de Deus Que me livrou Sou um milagre nas mãos de Deus Tenho certeza que Ele me escolheu Para adorar e bem dizer o Seu nome Sou um milagre Nas mãos de Deus Tenho certeza que Ele me escolheu Para adorar e bem dizer o Seu nome Sou um milagre Por isso estou aqui O tempo todo Ele cuidou de mim Quando tudo parecia estar perdido Ele chegou e mudou meu viver Sou um milagre Por isso estou aqui Por isso estou aqui O tempo todo Ele cuidou de mim Quando tudo parecia estar perdido Ele chegou e mudou meu viver O nosso Deus não mudou Ele é o Deus que quebra correntes Ele é o Deus que derruba Ele é o Deus que transforma Que liberta Que cura Legacy Meu milagre Eu sou um milagre Você é o milagre Clame a Ele Creia nele Eu sou um milagre Eu sou um milagre Ele chegou e mudou meu viver Só um milagre, pois estou aqui O tempo toca, Ele vai dar de mim Ele chegou e me curou Ele chegou e mudou meu viver Só um milagre, pois estou aqui O tempo toca, Ele vai dar de mim Quando tudo cai, se está perdido Ele chegou e mudou meu viver 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 Obrigado.